E aí, jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. O CEO da CyberConnect2, Hiroshi Matsuyama, deu uma entrevista para um canal francês falando um pouco de Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles e a franquia Naruto Storm, conversando mais uma vez sobre a possibilidade de um Boruto Storm, né, ou um novo jogo da série. Já tá fazendo isso há um bom tempinho e eu acho que traz algumas informações curiosas com o que a gente já comentou antes aqui no canal. Mas indo por parte primeiro sobre Kimetsu, ele começou falando, né, como que é essa adaptação do anime pro jogo em si, até comparando com alguns estereótipos de personagens em Boku no Hiro, que é um jogo que a empresa não trabalhou até então, né, os jogos de arena 3D são da Bike, né, uma produtora que tá sob publicação da Bandai Nanko, e ele falou de Naruto que ele já tem experiência, né, que toda a ideia do jogo era você pegar o que era apresentado no original e converter de uma forma eficiente. O Naruto até ia além, melhorando as batalhas e alguns acontecimentos, enquanto o Kimetsu e o próprio Dragon Ball Z Kakaroto já tentavam trazer com fidelidade os acontecimentos do anime e mangá, né, fazendo alguns acréscimos ali e aqui, só que é uma adaptação bem mais voltada pra fidelidade em si do que essa incrementação dos jogos Storm, né. O Kakaroto até se aproximou dessa direção nas DLCs, na 1 e 2, que eles tiveram uma liberdade maior, e na 3, que adaptava o especial do Gohan e mais alguns conteúdos referentes ao Trunks, mas que dá pra ver aquela vibe, né, que até a galera compara a situação do Gohan com o Jiraiya lá no Storm 2, né, essa coisa deles tentarem amplificar aquela batalha, e é uma direção legal que só alguém que conhece a obra de fato vai conseguir reproduzir. Então foi nesse sentido o comentário. Quanto a Naruto em si, ele comentou que a série Storm vendeu mais de 10 milhões de cópias ao redor do mundo, e que virou um padrão tanto para os fãs como pra indústria. Então a gente viu o Cavaleiro do Zodíaco adotando isso no Bravos Soldados, e consequentemente no Alma dos Soldados pra PS4. O Kyula QEF, que trazia a fórmula, mas voltava mais pro controle de arena, com algumas movimentações, que é até um conceito que o Kimetsu trouxe no jogo, né, que é bem curioso, que é a CyberConnect2 influenciando e sendo influenciada de volta. E o caso do My Hero Ones desses, que de longe é o que mais se diferencia desse formatinho padrão, porque ele vai verticalizar mais as batalhas até trazer as lutas na parede, que a galera pedia lá no Storm 4, quer dizer, o pedido já vinha, né, de muito antes, mas no S4 foi concentrado, né, do pessoal fazendo essa demanda pra empresa, foi cogitado implementar dentro do modo versus, mas eles desistiram da ideia no meu desenvolvimento, provavelmente porque o jogo já tinha muitos personagens que seria necessário adequar. O Boku no Hero nem tem espaço pra luta na parede, isso quase não acontece no anime, né, e os personagens não tem uma habilidade de fixar na parede como é os ninjas de Naruto, mas eles colocaram como um grande fanservice e uma adaptação pra videogame, que ao meu ver é o grande charme daquele jogo, além de implementar algumas mecânicas mais competitivas. Mas o fato é que são uma linha de jogos casuais de muito sucesso, e que essa fórmula vai se reinventando conforme o tempo. Mas o mais curioso é quando os entrevistadores perguntaram sobre a possibilidade de um Boruto Storm, o Matsuyama apenas viu e falou pra galera entrar em contato com a Bandai Nanko pra fazer esse pedido. Só que não é a primeira vez que ele fala isso, né, sempre que falam de Boruto ele começa a desconversar sobre o assunto, ele não quer explicar muito bem, e o Matsuyama é conhecido por dar indícios de futuros projetos. O próprio caso do Kimetsu, ele revelou antes, né, do anúncio oficial da N-Plex no Japão, que nós teríamos um jogo de arena 3D baseado em um anime, ele comentou abertamente isso, respondendo uma pergunta, era um vídeo editado, então ele poderia ter removido essa informação, mas na prática ele gosta, ele gosta de dar essa iscazinha pros fãs. Eu não sei se vai se concretizar, mas o Boruto sendo uma licença da Bandai, a Saber Connect 2 tendo essa experiência, seria a melhor escolha caso eles quisessem revitalizar o público, ainda mais em um jogo casual. Eu entenderia chamar que System Works pra fazer um jogo competitivo, mas talvez agora fosse espaço da empresa de reestabelecer a marca com o Boruto, né, chamando a atenção dos fãs, e depois tacando ali um jogo um pouco mais restrito a um público-alvo específico, né, que acaba abrangendo a galera de fora do nicho de jogo de anime às vezes, mas não exatamente é o mainstream do jogo de anime. De qualquer forma, ambas as direções que eles possam seguir são curiosas, e o Matsuyama mesmo já falou que se eles fossem fazer um novo Ultimate Ninja, ele seria diferente da pegada Storm, que é o Arena 3D, e o Heroes, que é aquele 2D nos mods do PS2. Pra quem não conhece, essa é uma linha de jogos lançados pro PSP, mas eram na mesma linha, evoluindo alguns sistemas de gameplay, e também tendo alguns downgrades, claro, pelo armazenamento do console. Então não é exatamente uma evolução natural da série, mas no Japão mesmo, o Heroes 3, é o XL3, que seria uma sequência do Ultimate Ninja V, que no Japão é o XL2. Então lança algumas dúvidas sobre o futuro, mas eu torço que eles não abandonem essa série Ultimate Ninja, que seja um jogo, mesmo que com uma proposta diferente, mas usando o nome, que ele já até apareceu em jogos Musou, que é o caso do Ultimate Ninja Impact. É uma franquia que realmente, ela consegue ter relevância pelo simples nome que ela tem, e poderia ser adequada a Boruto facilmente. Então no geral, eu acho que tem alguma coisa aí, o último jogo grande da série bem vestido foi o Storm 4 em 2016, o Road to Boruto, que é uma versão aprimorada em 2017, e o Shinobi Strike, que é o último jogo de fato em 2018, que tá aí até hoje, mas ele é uma proposta mais experimental, pra um público específico, então tá faltando esse grande jogo de Boruto ou Naruto. E olha que se a gente for pensar em Boruto, já tem conteúdo pra adaptar, seja pela parte do mangá, do próprio anime, que bombou um pouquinho com a adaptação, né, que eles puxaram da obra original, então a galera voltou a ver. Então tem muito campo, sabe? Dá pra fazer jogo, o Kimetsu, que saiu recentemente, ele é um jogo com pouco conteúdo, e no geral, parece que financeiramente ele funcionou, né, tá sendo aclamado aí, imagino que deve se pagar pra gente até ter o The Hinokami Chronicles 2, feito pela mesma empresa. E eu acho até que a pandemia pode ter chutado um pouco, porque 2021 não foi um exemplo de um ano muito relevante pra jogos de anime, no sentido de lançamentos. Teve DLC, Season Passes aí, conteúdo pra galera acompanhar, mas de jogo novo, se você compara com 2020, que foi uma overdose de jogo, todo mês saía um, é completamente diferente o patamar, né, o que é um pouco estranho, mas pode ser também a questão da situação pandêmica, e claro, a transição da geração anterior, né, do Xbox One e PS4, pro Xbox Series e o PlayStation 5, né, faria sentido que eles reposicionassem a marca, e já tem algumas coisas se montando, tá? Teve até, em junho desse ano, uma vaga de emprego aparecendo, de um jogo de anime baseado em um mangá famoso, desenvolvido para o PlayStation 5, né, isso era pra galera trabalhar com base, não real-end, mas provavelmente deve ser um jogo multiplataforma, mas às vezes a gente fica primeiro sabendo da versão de PS5, e depois Xbox, PC, ou seja, lá onde eles vão lançar esse jogo, né, que pode ou não ser da Bandai, mas sendo a Bandai essa grande empresa de jogos de anime, eu imagino que se é coisa grande, a probabilidade é alta que eles tenham licenciado, né, o Alice Koei, e agora a Aniplex, né, com o Kimetsu, mas eu não sei como que a Aniplex vai se posicionar no futuro, porque o Kimetsu foi o grande jogo deles, em relação, né, não apenas ao jogo de anime, mas como toda a line-up do que a gente publicou até então. Mas no mais é isso, fica as reflexões, muito obrigado por ver, e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Falou!